Boa tarde, é um gosto enorme estar aqui, parece-me que a última vez que estive aqui foi para aí há 300 anos. É um gosto enorme estar aqui. Pedro, muito obrigado, muito obrigado à Câmara. Pediram-me que resumisse um bocadinho uma série de coisas. Eu sou o Abate de Jacente, é sempre um gosto voltar ao Abate de Jacente. Eu acho que a melhor maneira de resumir o meu tópico seria dizer que vou falar brevemente do comunismo primitivo no Conselho de Amarante. Eu estou consciente que a ocasião requer que eu fale do Abate de Jacente e talvez um pouco de poesia. Felizmente o Abate de Jacente passou a maior parte da sua vida no Conselho de Amarante e portanto eu vou tentar fazer as duas coisas. É uma verdade universalmente aceita que um poeta ou está na cidade ou está no campo. Pode naturalmente não gostar do sítio onde está. Alberto Caeiro imaginou-se exilado numa cidade genérica e Alexandre Colano imaginou-se exilado em Val de Lobos. Seja como for, a poesia foi às vezes uma atividade urbana, pensem em Álvaro de Campos a elogiar às grandes cidades e outras vezes foi uma atividade campestre, pensem no entusiasmo de Virgílio a falar de ganadaria no livro terceiro das geórgicas. Existem ainda alguns casos de marinharia, mas não vale a pena falar deles. Ora, a poesia foi também muitas vezes a expressão da ideia de que o campo é o sítio onde devíamos todos estar. Pensem em Álvaro de Campos a falar do campo e da ideia de que as cidades são o sítio para onde todos devíamos ir, pensem nas três irmãs da peça de Tchecova, a pensar em mudar-se para Moscouvo. Ora, a boa notícia é que o abate de Zezente não cabe em nenhuma destas categorias. Pelo contrário, na maior parte dos seus problemas sobre o assunto mostram um horror intenso, embora de tipo diferente, ao campo e à cidade. O seu lema poderia ser muito bem, nem cidade nem serras. As cidades parecem ter sido à primeira vista uma ocasião de divertimentos e de folguidos, mas na realidade estava a pensar no Porto, que não é uma cidade muito grande e que tinha na altura um bispo muito divertido. Em casa desse bispo, o abate de Zezente escreveu, ensaiou óperas, peças de teatro e brinquedos, como se dizia na altura, e escreveu versos. E fala sempre com o apreço desses tempos. Lisboa, porém, era outra coisa. Por um lado, não havia lá nenhum bispo conhecido. E por outro, era uma cidade atreita a terremotos. Ora, o abate de Zezente deu muita importância ao terremoto de 1755. Tinha medo de terremotos, é um medo que todos nós partilhamos e que não é preciso sobreviver. No campo, como alguém escreveu, não há terremotos. Ou pelo menos, é mais difícil dar por eles. Pareceria então que o abate de Zezente, realizado uma análise custo-benefício, teria preferido ficar no campo. Ora, acontece que o medo que ele tem das cidades só é comparável ao horror que tem pelo campo. A vida do campo foi para ele sempre uma enorme maçadoria. Ao contrário de Alexandre Herculano, embora como ele tenha sido lavrador, em nenhum momento se sentiu realmente tentado pela lavoura. Não teve palavras meigas para com a sua paróquia. E só admirou a então Vila de Amarante porque, comparada com a sua paróquia, se parecia mais com o Porto. E só admirou o Porto porque não se parecia com o campo. Ora, o abate de Zezente passou a maior parte da sua vida ativa na paróquia de Zezente. E é justificadamente conhecido, Paulina, justificadamente conhecido como abate de Zezente. Não parece absurdo suspeitar que se deva ter aborrecido de morte durante quase toda a sua vida. Ora, como a maior parte dos seus versos terá sido também escrita durante a sua vida para o que ela ativa, para ele a poesia seria uma coisa que fazia ou que fez quando estava muito aborrecido. Nossa ideia normal sobre poesia não é a ideia de uma coisa que se faz quando se está aborrecido. As sondagens, junto de poetas, revelam sempre que eles acham que têm uma missão a qual os seus estados de espírito são alheios. Por exemplo, refletir a condição humana ou salvar o Serviço Nacional de Saúde. Ou então, que têm estados de espírito que lhes fazem esquecer os incômodos da condição humana ou do Serviço Nacional de Saúde. Por exemplo, estar muito apaixonado ou estar desavindo consigo próprio. Ora, para o abate de Zezente, a poesia é simplesmente uma maneira de mitigar o horror de quem vive no campo. É um passatempo e é um entretenimento. Pode parecer que esta ideia de poesia está abaixo da dignidade que normalmente achamos que a poesia tem. Mas não se percebe bem a razão porque é que ajudar a passar o tempo é uma noção menos digna que a tarefa de refletir a condição humana ou falar da nossa vida privada. Muita da poesia do abate de Zezente não tem nenhum objetivo especial a não ser talvez aliviar o horror do campo. Aquela que para mim é a sua melhor obra é esta longa controvérsia com um amigo que vivia talvez no Porto, Teodoro de Sá, Teodoro de Sacotinho, Camilo chama-lhe Teodoro de Sacotinho de Azevedo. E nós não temos grandes informações sobre o que faria este amigo, mas não será arriscado supor que talvez também não fizesse grande coisa. A controvérsia são, no total, 54 sonetos escritos pelos dois, dois romances em decasílabos, um com 84 versos seguido de uma área de 8 versos e outro com 160 versos seguido de um soneto. Isto são quase as obras completas de alguém. E a isto se segue uma sílva de 166 versos escrita em resposta por Teodoro de Sá. Como os poemas foram escritos ao desafio, imaginamos sem dificuldade aquilo a que um poeta francês chamaria mais tarde os ócios do correio, a espera interminável pela chegada às Zezente das respostas de Teodoro. O abate, aliás, tinha vários correspondentes desses, um dos quais o abate também, mas ao pé Guimarães. Ora, a ideia de que a poesia é uma coisa que se faz quando se está amassado parece incompatível com a ideia de que a poesia é uma vocação e, sobretudo, uma profissão. Aleviar o aborrecimento não requer um horário de trabalho e não será bem aquilo a que chamamos de um trabalho. Tirando as suas obrigações pastorais, que entenderia com flexibilidade, mas que requereriam missas a horas certas, enterros, casamentos e batizados, sendo que em Zezente não havia muita gente para morrer, ser batizado ou para se casar. Em 1758 havia 159 pessoas, em 2011 havia 542, 542. Portanto, tirando estas obrigações, o abate não tinha realmente grande coisa para fazer. A poesia era, portanto, uma coisa que o abate fazia quando não tinha grande coisa para fazer. Não temos razão para pensar que fosse a única ou sequer a principal dessas coisas. Caçar, pescar, acalmar brigas de terceiros, comer, ler, beber, são várias vezes referidos com gosto. Fazer versos deve ser visto, no caso do abate, como contigo a muitas outras coisas que eu fazia. Hoje caçei duas perdizes, diz ele por vezes num poema, mas poderia também ter dito, embora não num poema, hoje escrevi dois sonetos ou hoje batizei duas crianças. Não nos passaria atualmente pela cabeça definir uma pessoa por tudo aquilo de que se ocupa. As pessoas apresentam-se quase sempre umas às outras como profissionais, como engenheiros ou ativistas ou vendedores de automóveis. E mesmo quando se apresentam como transgénero ou como cidadãos ou como vítimas, fazem como se tivessem tirado um curso. Raramente, porém, se apresentam como fazedores de camas ou calçadores de meias ou sobrinhos dedicados ou apreciadores de trovoantes. Assim, ao abate de jazendo não lhe passaria pela cabeça definir-se como caçador ou como pescador e quase de certeza não lhe passaria pela cabeça definir-se como poeta. A nós também não nos passa pela cabeça defini-lo como caçador ou pescador. Então porquê que nos passa pela cabeça defini-lo como poeta? Karl Marx notou que no princípio do século XIX as pessoas tinham, vou citar, um círculo particular de atividade a que eram forçadas e de que não se podiam invadir. E depois observou Marx, é-se caçador, pescador, pastor ou crítico-crítico e tanto se continuar a ser-o se não se quiser perder o sustento. Fim de citação. A vida cotidiana, concluía, parecia ser marcada por aquilo que Adam Smith, que é um contemporâneo quase exato do abate de jazendo, tinha chamado de visão de trabalho. Há uma relação entre vivermos num mundo em que existe divisão de trabalho e definir-nos como profissionais. O abate, porém, não vivia nesse mundo. Ou pelo menos na altura em que viveu não havia em jazendo grandes divisões de trabalho. Aliás, para o abate também não havia grande trabalho. A um mundo sem divisão de trabalho, Marx se chamou Sociedade Comunista. Imaginava que no futuro toda a gente viveria mais ou menos como o abate vivia em jazendo. Toda a gente poderia, vou citar de Marx, caçar de manhã, pescar depois do almoço, conduzir gado à tarde, criticar depois de jantar, sem se tornar caçador, pescador, pastor ou crítico. Marx enganou-se, como muitas vezes nos acontece, enganou-se sobre o futuro. Mas não se enganou completamente sobre o passado. Embora esse passado tivesse chamado, por vezes com condescendência, comunismo primitivo. Há sim uma relação entre o tipo de poeta que o abate jazendo foi e aquilo a que chamei há bocadinho o comunismo primitivo no Conselho de Amarante. E a relação é, o abate jazendo não se definiu como poeta. Ser poeta não correspondia para ele a uma profissão. E também não correspondia a uma ocupação porque sonhasse de definir-se. Não seria, naturalmente, caso único. Por essa província haveria muitos mais que se aborreciam de morte e faziam versos. Mas se perguntássemos a alguém dessa altura qual era a função da poesia na sociedade, ou a utilidade ou o propósito da atividade que os poetas se dedicavam, quase com certeza não saberia ao que responder. O conceito de trabalho reconhecível de um poeta não fazia sentido. E por isso não fazia sentido para quase ninguém relacionar o poeta com aquilo a que Marx chama um círculo particular da atividade. Ora, a escassa crítica de que se preocupou com o abate jazendo, preocupou-se, até esta tarde, quero dizer, preocupou-se muitas vezes em saber se ele teria sido um verdadeiro abate. Entreviu lapsos práticos na sua vida e nem sempre andou convencida de que as senhoras por quem o abate mostrarem interesse fossem inteiramente ficcionais. Podia, no entanto, ter-se preocupado mais em saber se o abate teria sido um poeta no sentido moderno do termo. Não foi. O primeiro poeta português no sentido moderno do termo foi talvez Bocage, que viveu um bocadinho depois. Apesar de uma carreira inicial na Marinha, que prosseguiu, aliás, sem sinal da afeição pelo elemento líquido e mais, um bocadinho, mais com uma atividade eclesiástica de uma vaga enxazente, Bocage transformou-se num poeta reconhecível, de quem muitas pessoas contavam anedotas, a quem pediam versos e, aliás, pagavam para os fazer. Por alguma razão, associamos uma imagem definida a Bocage. Foi, se calhar, o primeiro poeta português a ter uma imagem definida. Camões só adquiriu uma imagem estável no fim do século XIX. Hoje é difícil para nós imaginarmos isto. Mas não temos nenhuma imagem definida do abate jazente, a não ser a sua descrição ficcional num romance assim-a-sim do século XIX. Em vigor, até muito mais tarde, não ocorreria a maior parte dos poetas definirem-se como poetas, como a maior parte de nós ocorre definirmos como engenheiros, ou ativistas, ou vendedores de automóveis. Quantos poetas contemporâneos hesitam ainda em definir-se como poetas? E quantos grandes poetas contemporâneos ainda o conseguem fazer? Provavelmente poucos ou mesmo nenhum. Quando, em 1975, se reuniu pela primeira vez em Liberdade um congresso de escritores em Portugal, quase toda a atividade intelectual dos conversistas consistiu em reclamarem para si os benefícios de uma profissão, com segurança social, férias pagas e caderno de encargos. E também inventaram uma descrição daquilo em que o seu trabalho consistia. Escrever, afirmaram na altura, é lutar. Mas, bem entendidos, estavam a usar a palavra lutar num sentido muito pouco específico. É o sentido em que hoje as pessoas, sobretudo em meios urbanos, acham que a sua atividade principal na vida consiste em lutar. Escrever, para os escritores de 1975, como para os de 1775, nunca foi, porém, realmente lutar num sentido castrense ou mesmo num sentido greco-romano. Mas o mais importante é que estas definições profissionais da poesia explicam que quase não seja já possível um poeta ver-se a fazer versos em estrita contiguidade, com ver-se a fazer sopa, a lavar os dentes, a visitar doentes ou a dar cambalhotas. O maior parte dos poetas profissionalizados dá hoje entrevistas a reclamar um mundo em que, nas palavras de Marx, a sociedade regula toda a produção. Ironicamente, tal seria um mundo em que, como explicou também Marx, não haveria lugar para poetas profissionalizados. As intimações desse mundo, e sobretudo os pronunciamentos sobre a poesia que geralmente nos vêm deste, fazem-nos considerar, portanto, a uma luz muito mais favorável, o comunismo primitivo no Conselho de Amarato. Muito obrigado.